Como é o mundo de expansão, análise e desempenho, a nossa formação de novos profissionais é muito grande. Cara, onde eu estou indo, onde eu estou passando, as pessoas estão me pedindo analista. Só que eu não posso mandar alguém que ainda não está pronto, tem que mandar o cara que está preparado. Olha, meu irmão, o cara vai pegar e vai fazer. O cara está pronto, meu irmão, é chegar e fazer. Porque onde eu vou, os caras estão me pedindo analista. Pedro, pô, tu conhece alguém para fazer analista? Porra, estão pedindo, o mercado está carente. Do mais alto nível, é o mais baixo. Porque antigamente, na clube pequeno, não tinha analista. Hoje em dia, o cara de sub-11 tem analista. E tem pagando e fazendo, os caras precisam, não, precisam do jogo, precisam disso. Então, cara, o mercado está crescendo, está crescendo. Como eu falei, precisa diversificar os investimentos, o foco. Mas, de qualquer maneira, existe muita demanda, muita procura, muita procura. Oferta é muito grande. Então, se a oferta é muito grande, está carente. As pessoas estão querendo analista. Estão pagando bem? Depende. Tem alguns que pagam, tem outros que não pagam. Mas, de qualquer maneira, tem trabalho. Entrar no futebol é muito difícil. Só que a análise está possibilitando que muitas pessoas que jamais entrariam no futebol tenham essa oportunidade. Nessa foto aqui, eu estou com alguns dos meus funcionários. E o resto, todos os outros aqui, são estagiários. Eram estagiários do Vasco. 90% desses estagiários conseguiram boas oportunidades no futebol. Seja no Vasco, seja em outro lugar. O Elton coordena a captação do Vasco hoje. O Eduardo Jung hoje é analista de desempenho da equipe profissional do Vasco. Sérgio é analista da base do Fluminense. Leal trabalha na prefeitura hoje com outra coisa. O Danilo esteve no Boa Vista profissional. Então, o Thiago dá aula. Cara, é batalhador. Ele está ali. Eu vejo que é o cara que está lutando por essa oportunidade. É um moleque bom. O Caio foi para o Nordeste. Foi analista do CRB e outros clubes. A Raíssa hoje trabalha com futebol feminino, auxiliar, preparadora física. Mas está sempre envolvida com futebol feminino. Teve ótimas oportunidades. Então, cara, além de todos esses profissionais aqui, que eram estagiários como eles. Tirando eu, todos eles foram estagiários. Nessa foto, eu tenho 18 pessoas que eram estagiários e se tornaram analistas do desempenho. Gente, isso é difícil para caramba. Mas é possível. Por quê? Porque eu tinha necessidade. Não só eu tinha necessidade. O mercado tinha necessidade. Porque não era só no Vasco. Os caras foram para diversos clubes do futebol. Então, essa formação constante profissional, ela está saindo e está indo. A galera está tendo as suas oportunidades boas ou ruins. Vai depender. Não é fácil. Não é um meio fácil. Mas a oportunidade está aí. E eu acredito que qualquer um possa ter essa oportunidade. Qualquer pessoa. Pedro, eu sou enfermeiro. E quero trabalhar com futebol. Se você quer trabalhar com futebol, então você vai conseguir trabalhar com futebol. Tem aqui o Marcos. Marcos é Uber. Já foi taxista, agora é Uber. Marcos, você já trabalha com futebol. Você pode ainda não estar tendo os rendimentos que o futebol pode oferecer. Mas você já é um profissional do futebol. Na hora que eu preciso de um analista, eu te procuro. Na hora que o Alberto precisa de um analista, eu te procuro. Não procura? Você já é um profissional do futebol. Óbvio, está começando a sua carreira. O Sandro, que é analista, hoje é analista do Cuiabá. O Sandro foi taxista. Não se tornou profissional do futebol. Chegou à seleção brasileira. Entendeu? Então, isso. Pô. Vamos lá. Esse cara, Vitor Bastos. Quem quiser, tem uma entrevista com ele aqui. Aqui, eu não sei. Aqui no canal. O Vitor, ele vendia cerveja. Hoje o Vitor é o chefe de análise de mercado do Fasco. Esse cara vendia cerveja. Nessa época, na época que ele era estagiário, ele vendia cerveja durante o dia e ia à noite lá para o Vasco participar lá das nossas reuniões e final de semana ele ia para o jogo fazer o jogo. Isso era a rotina do cara. É fácil? Não. É difícil pra caralho. Mas o cara hoje está colhendo. Pedro, todo mundo que fizer vai colher. Não depende, mas depende de cada um, cara. Se você não lutar pelo que você quer, você não vai chegar. Cara, então, Gabriel, era do Twitter, cara. O Gabriel era do Twitter. O Vitor também era, mas o cara era do Twitter. O Alberto viu o Twitter dele lá, viu um blog dele. Aí, pô, chamou ele para eu entrei para conversar. Aí foi lá, pô, cara. Quer ser estagiário nosso? Virou estagiário, se tornou analista de desempenho, comandou lá nosso departamento de base, virou cientista de dados dentro do Vasco, saiu do Vasco, foi para Petrobras, Ipiranga, hoje está no PicPay. Cara, está vivendo do dia do que ele aprendeu no Vasco. Entendeu? Saiu do futebol? Saiu do futebol, mas está ganhando muito dinheiro fora. E aí, sim, é um cara que fez, conseguiu fazer a carreira em muito pouco tempo dentro do futebol e conseguiu sair do futebol para uma oportunidade melhor financeira que valeu a pena para ele. Mas, assim, o futebol proporcionou isso para ele. E mais do que o futebol, a vontade dele de vencer, a vontade dele de ganhar, de se tornar esse analista de desempenho. Entendeu? Isso faz muita diferença. O que esses caras aqui têm em comum? Gostavam de jogo. Gostavam muito de jogo. Cara, isso faz toda a diferença. Porque tem que ser viciado nesse negócio para você poder conseguir crescer, cara. Para você conseguir lutar. Porque vai ter dia que você vai estar desestimulado. Teve muita gente que desistiu do caminho. Muita gente. Para ter aqueles 30 que eu falei, muita gente ficou pelo caminho. Pode ter certeza disso. Mas é escolha, cara. É escolha. É sacrifício. É luta. E eu acredito realmente que como o mercado está em expansão, é só você querer chegar, é só você estudar. Estude futebol. Se qualifique cada vez mais. Participe do que estiver falando sobre jogo e análise. Cara, cai dentro. Vai de cara. E não só. Às vezes, preparação física. Cara, cansei de fazer os cursos de medicina que o Flamengo organizava. Eu em todos os fóruns de medicina que o Flamengo organizava. Pô, Pedro. Medicina não tem nada a ver com o que você faz. Não, não tem. Mas eu ia. Porque é futebol. Ia ver lá o cara botar plasma rico em plaqueta no joelho lá do jogador lesionado. Pô, legal. Uma informação. Entendeu? Ah, o tratamento que o cara faz. Não saberia se não tivesse ido. Entendeu? O cara fazia tratamento de PRP. Não sei se hoje é bom ou se é ruim. Não sei. Mas eu sei o cara fazia na época lá do Flamengo. E, porra. Cara, eu só sei isso porque eu estava lá fazendo esse fórum. Então, são informações que você vai colhendo, cara. Então, estudem. Se qualifiquem. E, principalmente, vejam muito o jogo. Analisem o jogo. Pensem o jogo. Se você pensar o jogo, você vai chegar onde você quer. Se você pensar o jogo, você vai chegar onde você quer. Se você pensar o jogo, você vai chegar onde você quer. Até a próxima.